Olá, estudantes! Como estão vocês hoje? Como é que vocês estão hoje? Eu espero que vocês estão bem, espero que estejam bem, espero que tenham descansado nessas férias, recarregado as baterias para a gente continuar com força total nesse semestre. Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Vocês já me conhecem, sou a professora Ana Cristina, professora de língua inglesa de vocês. E a gente vai na aula de hoje corrigir as atividades da aula 16. Come with me, venham comigo. Então vejam, nós estamos então na aula 17, essa é class 17. Então lembrando que class em língua inglesa quer dizer aula. E nós vamos, como eu disse para vocês, to correct activities da aula 16, que é corrigir as atividades da aula 16. Nessa aula, vocês tiveram uma atividade anterior, que era uma atividade de pré-leitura, que é essa atividade aqui. Escolha o significado correto dos verbos a seguir. Lembrando vocês que vocês têm uma lista de verbos que fica na aula 12. Ok? Corta aqui para mim. Uma lista de verbos que fica na aula 12. Então, o que vocês tinham que fazer? Ir lá nessa lista... Opa, passou o slide, vamos voltar. Tinha essa lista de verbos na aula 12. 12. Então, era só conferir essa lista de verbos para vocês fazerem essa atividade. E essa lista de verbos é uma lista para vocês guardarem e conferirem sempre que for necessário. A gente vai continuar retomando essa lista, mesmo partindo para os conteúdos do terceiro bimestre. Ok? Porque é uma lista importante e é bom saber esse vocabulário. Ok? Então, vamos voltar aqui para a atividade. Então, o primeiro verbo era o verbo know, que é o verbo saber e conhecer. Eu já coloquei aqui a resposta. Então, era só ter conferido lá na lista. O verbo make, que é o verbo fazer. Era só ter conferido lá na lista. O verbo drink, que é o verbo beber. O verbo learn, que é o verbo aprender. Aí, nós temos o verbo keep, que é o verbo manter e guardar. O verbo play, que é o verbo jogar ou brincar. O verbo give, que é o verbo dar. E o verbo fill, que é o verbo sentir. Feita essa atividade, o que vocês tinham que fazer depois? Atividade 19. Era combinar a primeira coluna de acordo com a segunda. Observando o significado das palavras. Então, essa aqui a gente vai fazer juntos. Então, eu tinha feito aqui o primeiro, cancer. Que em inglês quer dizer câncer, porque o texto que vocês leram nessa aula trata sobre isso, ok? Opa, vamos voltar. E aqui a gente tem a palavra coffee, que quer dizer café em língua inglesa. O que você tinha que fazer, então? Puxar aqui o risco e marcar a palavra café. Isso para você trabalhar com o significado dessas palavras antes de você ler o texto, né? Lembra que a gente está... Pode cortar aqui para mim de novo, mais uma vez. Lembra que a gente está trabalhando sempre com as palavras cognatas. Eu tenho orientado vocês sempre antes de ler o texto a trabalhar com as palavras cognatas. Então, elas são importantes para vocês lerem melhor o texto, pensarem melhor sobre os textos, ok? Então, é uma coisa... é uma estratégia de leitura que vocês devem usar sempre, constantemente. Primeira coisa é ler o texto, começa a ler o texto, começa a circular as palavras cognatas. Depois circulam os verbos que vocês já conhecem, depois circulam as palavras ou sublinhas palavras que vocês já conhecem. São estratégias importantes para a leitura de textos em língua estrangeira, principalmente textos em língua inglesa, né? Que é uma língua que tem origem do anglo-saxão, apesar de ter palavras do latim, que foram pegas e emprestadas do latim e são usadas na língua inglesa. São palavras muito parecidas, que são essas palavras cognatas, mas tem palavras também bastante diferentes. Então, mas esse conjunto de estratégias ajuda a entender melhor o texto, ok? Vamos voltar para o exercício. Então, a gente tem a palavra diabetes, que é a palavra diabetes, você vê que escreve praticamente do mesmo modo, né? Em língua inglesa, escreve em língua portuguesa. Vamos procurar a palavra aqui, nesse canto de cá, ela está aqui. Passa aqui o risco. A palavra expert, que é a palavra especialista, vocês já devem ter marcado, era só ter passado o risco aqui. A palavra anxious, que quer dizer ansioso, que é essa palavra. A palavra produce, que é o verbo produzir ou produz. Então, vamos riscar aqui. Vitamin, que é a palavra vitamina, ok? Nessas épocas de pandemia é muito importante, a gente está com as vitaminas em dia. Important, a palavra importante, vamos fazer um risco aqui. Immune, que quer dizer imune. A palavra system, que quer dizer sistema, uma palavra que a gente usa bastante na língua portuguesa. Especially, especialmente. Cadê a palavra especialmente aqui? Está lá em cima. Faz o risco aí. Faces, que é a palavra rosto ou face na língua portuguesa. Procurando a palavra aqui, cadê ela? Aqui, achamos, rostos e faces. Minutes, palavra minutos. Marcamos aqui o risco. A palavra problems, que está aqui. Problemas. E a palavra decisions, que é a última palavra que está aqui. Então, são palavras que estão no texto que vocês tinham que ler e fazer atividade. Então, vamos para o texto agora? Então, o texto chama-se everything bad is good for you. Então, tudo que é ruim é bom para você. É o título do texto. Então, a palavra everything, o adjetivo bad, que é um adjetivo que vocês já estudaram. O good também é um adjetivo que vocês já estudaram. Então, tudo que é ruim é bom para vocês. Então, vamos começar com a palavra coffee, que é uma palavra que a gente viu no exercício anterior. We all know that a cup of coffee helps to wake up in the morning, but several studies show, voltando, show that drinking coffee helps to prevent some illnesses, like diabetes and Parkinson's disease. Experts, lembra da palavra experts, especialistas, say that you can safely drink, que é o verbo bebê, a gente já viu esse verbo, three cups of espresso during the day. But if you drink too much coffee, it can make you feel anxious or keep you awake at night. Ok? Então, tentando entender melhor esse trecho aqui, o que é que ele está nos dizendo? Que todos nós sabemos que tomar uma xícara de café ajuda a gente a acordar de manhã. Mas muitos estudos mostram que beber café também ajuda a prevenir algumas doenças, como diabetes e Parkinson. Especialistas dizem que a gente pode beber até três copos, três xícaras de café durante o dia. Mas, se você beber demais, você pode se sentir ansioso, aquela palavra que a gente viu no exercício anterior, ou te manter acordado durante a noite, ou você pode ter insônia. Ok? E aí a gente tem sunlight. Light é a palavra leve, luz, a gente não vê falando isso? Que light não é a palavra leve, a gente fala, vamos comer uma coisa light, vamos comer uma comida light. Mas light também quer dizer luz, né? Então, se você tem que acender a luz e falar isso em inglês, a palavra que você vai utilizar para isso é a palavra light. Turn on the light, que é acender a luz, por exemplo. Então, sunlight é luz solar. Não sei se vocês se lembram, mas a gente viu a palavra sun já num texto, aqui do segundo bimestre, voltando aqui para o texto. Então, aqui a gente tem a palavra luz do sol. Então, a gente sabe, já com os nossos conhecimentos prévios, que há um certo benefício de a gente tomar a luz solar, né? De a gente ter contato com a luz solar. Mas vamos ver. Gastar ou passar um longo tempo no sol, dangerous, essa palavra é perigosa. Se vocês costumam assistir alguns filmes em língua inglesa, vocês devem ter visto já essa palavra junto com uma caveira. Reparem depois, caso não tenham visto ainda. Então, é perigoso e pode te dar câncer. Mas que tipo de câncer que o excesso de lixo solar causa? Câncer de pele, skin cancer. Mas, por outro lado, se você não fica tempo suficiente no sol, também é ruim para você. Porque a luz do sol ajuda a produzir que tipo de vitamina? Vitamin D. Então, this vitamin is important, é importante, é uma palavra cognata, para ter ossos fortes e um sistema imunológico saudável. Immune system é sistema imunológico, a gente viu na atividade anterior, né? E também faz com que as pessoas se sintam mais felizes, né? É responsável também para deixar a gente mais alegre. Hoje em dia, muitas pessoas não tomam muito, não pegam muito sol. Porque eles usam o quê? A gente usa protetor solar o tempo inteiro, especialmente no rosto. Mas, é necessário que a gente gaste pelo menos 15 minutos por dia no sol. Mas, mais do que isso, pode ser perigoso. Ok? Principalmente se for durante meio-dia, se for meio-dia, uma hora muito ruim para a gente pegar sol. Ok? Continuando o texto, a gente tem computer games, e eu tenho certeza que vocês sabem o que dizer isso, né? Porque games, eu acho que é uma coisa que vocês estão acostumados. É uma palavra em língua inglesa, corta aqui para mim, vocês estão acostumados, porque vocês costumam jogar bastante. Mas, será que isso é bom para a saúde? Será que jogar é interessante, não é interessante? What do you think about it? O que vocês acham sobre isso? Vocês entenderam essa parte do texto? Então, vamos verificar aqui comigo. Então, vem cá. Vamos voltar aqui. You probably worry about how much time you or your children waste playing computer games. Você provavelmente se preocupa com o tempo que você ou seus filhos passam jogando jogos de computador. É uma coisa que vocês costumam fazer, eu suponho, né? Mas, de fato, alguns estudos mostram, show, mostram que esses jogos podem ajudar a desenvolver importantes habilidades. Importantes skills, importantes habilidades. Os jogos de computador ajudam a estimular o cérebro, isso que é a palavra, o cérebro-brain. E que as pessoas que frequentemente que jogam esses jogos podem, inclusive, começar a desenvolver melhor os problemas, né? E a pensar e tomar decisões de formas mais rápidas. Mas, existe um tempo para isso, students. Existe um tempo para isso. Não pode passar mais de duas horas jogando jogos de videogame ou de computador, ou seja lá como você joga, porque isso também pode ser prejudicial. Então, tem um tempo. Então, o que a gente está percebendo com esses textos? Por isso, a gente volta no título. Vamos voltar no título aqui comigo? O que é o título do texto? Olha só. Por que tudo que pode ser ruim também pode ser bom? E tudo que pode ser bom também pode ser ruim, ok? Então, por exemplo, a gente está vendo que tudo em excesso não é bom. Café é bom? Ok, café é bom. Mas até quantas xícaras por dia? Three cups. Três xícaras. A luz solar é boa? Ok. Mas quanto tempo, mais ou menos, que a gente pode ficar na luz solar? Mais ou menos por volta de 15 minutos? E não tomar sol durante meio dia, por exemplo, que está muito forte o sol, ou em alguns períodos do dia. E os jogos de videogame também são bons, mas com uma certa moderação. Então, o que o texto está mostrando para a gente é que tudo pode ser bom, mas with some moderation, com alguma moderação. Ok? Então, lendo o texto, vocês devem ter lido o texto e feito as atividades, não é isso? Qual que era a primeira atividade? Responda às questões sobre o texto. Então, a primeira questão é, e a gente acabou de falar sobre isso, o que você consegue entender do título do texto? Everything bad is good for you. Então, o título do texto é uma brincadeira em relação ao fato de que as coisas são consideradas boas para a saúde e podem se tornar ruins quando são tomadas ou usadas em excesso. É o que nós comentamos. Dessa forma, sim, café é bom para o nosso organismo até que se tomem em excesso. Falamos sobre isso. Em excesso, o que ele causa? Insônia, ansiedade e algumas outras coisas. Tomando moderadamente, ela ajuda até o Parkinson e a controlar o diabetes. Além do diabetes, qual outra doença o café ajuda a prevenir? Acabei de mencionar essas doenças, né? A gente viu lá no texto que ele ajuda a prevenir o mal de Parkinson, que é uma doença degenerativa do sistema nervoso que leva a pessoa a tremer e perder as habilidades motoras com o passar do tempo. Então, tomando o cafezinho ajuda a prevenir o mal de Parkinson. E temos, por fim, segundo o texto, há um problema que pode ocorrer caso bebamos muito café. Que problema é esse? Também acabamos de falar. É enxerir uma insônia, que é ansiedade e insônia. Então, o excesso de café pode causar ansiedade e nos levar a ficar acordados à noite, ou seja, a ter insônia. Então, é legal vocês tomarem uma xícara, duas xícaras de café, três xícaras de café por dia. Passando disso, pode ter problema, ok? Vamos continuar? Próxima atividade é a atividade 21. De acordo com o contexto, a vitamina D é importante para. E aí você tem cinco alternativas. Você vai escolher qual dessas alternativas é melhor. Provocar câncer de pele. Ele não é importante para provocar câncer de pele. Ele pode provocar câncer de pele se a gente abusar e ficar no sol por mais tempo do que o recomendado. Então, não é essa a alternativa. Ansiedade e te manter acordado à noite? Não. Quem faz isso é o café. Então, a vitamina D não é importante para esse tipo de coisa. Desenvolvemos habilidades importantes? Também. Mas, na verdade, essa não é a resposta. Porque, na verdade, a resposta é ossos fósseis e o sistema imunológico saudável. Isso aqui está mais ligado aos jogos de computador. Certo? Então, ele que ajuda a desenvolver habilidades importantes. A vitamina D, de fato, ajuda a gente a ter ossos mais fortes e a desenvolver um sistema imunológico saudável. Então, é muito importante que a gente seja com a vitamina D em dia no organismo. Estimular o cérebro a ajudar a solucionar problemas? Não. O que vai nos ajudar a solucionar problemas ou a pensar de forma mais rápido vão ser os jogos de computador, como a gente viu no texto. E, na aula, agora a gente vai para a última atividade, que é em relação aos jogos de computador. Então, em relação aos jogos de computador, qual que é a recomendação? E se gaste até 15 minutos por dia jogando? Não. Falamos sobre isso. Não é isso. Não é isso que o texto está falando. Gaste até duas horas por dia jogando? Isso. Não passar de duas horas, duas horas e pouco jogando. Gaste até três horas por dia jogando? Não. O texto não nos diz isto. Jogue até meio dia? De forma alguma, até mesmo, porque vocês têm que estudar. Não é isso? Jogue até três horas da tarde? Também não. Então, a alternativa correta é a letra B. E é isso. Então, essas são as atividades que vocês tinham que fazer. Essas são as correções que a gente tem. Você também tem a tradução do texto, caso você necessite dele. Eu vou sair daqui para você verificar e observar bem, porque aí você pode pausar o vídeo, inclusive, para ler o texto traduzido. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa muito importante. A tradução do texto, recorrer à tradução dele na íntegra, voltando aqui para mim agora, é a última coisa que você vai fazer. Há uma série de estratégias que você faz antes de partir para a tradução do texto. A gente já tem conversado um pouco sobre isso. Então, a primeira coisa, você tem os verbos, você tem uma lista de verbos para você verificar, você tem as palavras cognatas, você já está ampliando o seu vocabulário. Então, algumas palavras você já conhece. Então, primeiro é recorrer a esses recursos. É recorrer ao que você conhece para depois pensar numa tradução literal, uma tradução geral ou numa tradução de palavras. Você pode até traduzir palavras-chave, são palavras importantes que você não está entendendo e que ajudam a compreender melhor o texto. Mas a ideia é você desenvolver cada vez mais vocabulário, ampliar o seu vocabulário cada vez mais para fazer melhores leituras, ok? E na medida do possível também, aprender a pronúncia, falar algumas palavras. É o que a gente vai tentar fazer daqui até o final do ano. Alright? Ok? Próxima aula, nós vamos trabalhar com a aula 18 da apostila. Nós não vamos fazer a aula 17, as atividades da aula 17, a gente vai para a aula 18 para a gente finalizar as nossas discussões em relação à carta do leitor e ao gênero notícia, ok? Foi um prazer ficar com vocês mais uma vez. Hope to see you soon. Espero vê-los logo. Bye bye. Até mais. E aí E aí Obrigado.